Mano, deixa eu ver se eu posso picar pra alguém Eu não queria ser first pick não, mano Pô, ser first pick aqui vai ser mó ruim, mano Ah, vou pegar Fiddle aqui se pá, mano Não é não, vou pegar, sei lá, fazer o face aqui e tal Marquinhos já testou máscara pro Fiddle? Já, mano Só que... Eu prefiro o protobelt, mano Mas a máscara, ela é muito boa, ela realmente dá bastante dano, né Pode fazer os dois no Fiddle que funciona Nossa, mano, você acha que os caras lá tá tryhard, rapaziada? Tem dois clean-se lá, mano Fudeu, véi, fudeu, tô fudido, véi Azedou, e só tem eu de challenge aqui, vamos nessa, né Marquinhos cria fendas pra... Funciona pra Fiddle? Mano, não Acho que não, tá ligado? Se fosse no Fiddle um antigo laner que era roubado Ficar dando W, assim, nos tanques Funcionaria, mas foi nerfado, né? Acho que não mais Tá, bora de foco aqui, sem molezinha, bagulho doido, mano Contra chaco Meu amigo Tá bom esse jogo pra Fiddle, viu, véi A única coisa ruim é esses double cleans, ó Esse aqui quebra as pernas E aí, ó, eu tenho que ficar telando, mano Todas as lenas pra ver onde que eu vou dar o primeiro gank, ó Top parece que se eu for lá cedo é real Minha Riven já foi solada Já o Riven? Que isso? Já tá tomando aquele apavor aí do Nick Jones? Meu amigo Será que eu vou top cedo, mano? Se eu for top cedo tem duas coisas ruins Eu vou dar meu tracking pro chaco Ou o chaco vai top cedo, mano Eu tô achando que eu que vou ter que ir lá, mano Vai, pega nível 2, amigão Caralho, por que ele não fez isso antes? Solou Boa, champion Ó, o Lucien wardou aqui Então eu não vou aparecer na ward Cuidado com o chaco, campeão Cuidado com o chaco, mano O chaco que pode gankar cedo, mano Deixa eu tentar avisar aqui, ó Eu tô contra o chaco, mano Eu vou ficar pingando Eu vou ter que ser chato Chato, tá ligado? Os caras não tomam esse free gank do chaco, mano E eu só vou gankar depois do meu full clear, né? Ó, aonde eu acho que o chaco tá Eu vou ficar pingando, mano Eu vou ser chatão, véi Como o chaco não apareceu em nenhum lugar até agora, mano Eu acho que ele pode estar top, mano Deixa eu até dar uma avisada pro guerreiro ali, ó, mano Cuidado top, pai Tô aqui, tô aqui Pô apetar, pô apetar Ah, não tem dano, mano Nada a ver esse meu flash Aí tinha que ter sido no... Aqui, mata aí Nós ganhamos isso aqui Só que você tem que focar o mesmo que eu, meu príncipe Foca o mesmo que eu, meu delegado Aí, pro É isso Morrer Ah, não Será que eu corri? Eu tentava mamar, mano Ah, cabeça de mamão Nossa, aqui tu tinha que curar Tá de boa, tá de boa É bom que ela usa curar na... Ela usa curar na próxima play, tá só Meu plano agora é pegar nível 6 e bot, matar bot de novo, fazer dragão, etc e lá vai Ó, pegar no meu track aqui, mano Tem alguém aqui, eu tô com medo, mano Fui Uhul Toma, toma É, pra ficar legal Pra ficar legal Toma Aqui, já pegou aqui Tem trap? Não tem trap, não Bati no pin estouro Beleza Ai, que que é isso? Me cura Me ajuda, minha família Ó, foi flash do Lúcia Se matar ele, eu tô feliz, mano Foco o Lúcia Foco o Lúcia, paizão Eu sou mais você nessa guerra Bora Bora, paizinho Eu sou mais você nessa guerra, meu príncipe Ai, ele morre, galera Ai, meu Deus Manda a florzinha aí, galera Pelo amor de Deus Manda a florzinha, mano Olha esse jogo, mano Como é que já começou Caralho, brabo, hein, mano Quase que dá merda, hein Gostaria de ir top, hein, mano Só que eu tô sem ult, velho Não, eu não preciso ir top agora, não, mano Eu posso manter meu plano de... De ficar jogando pelo bot, tá ligado? Deixar o Riven ficar suave ali Que é tudo nosso, rapaziada Vamos nessa Ai, pegou esse bind, mano A Trap também pegou Ai, que killzinha deliciosa Oi, 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 oi Só oi, rapaziada Só oi Manda oi aí, ó Ah 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 Meu Deus Podia ter flashado o Insta Oh, ela mata, ela mata Porque ela estuna Ah, não Já voltou o quezinho dele? Cuidado, Caitlyn É, a Caitlyn que pediu, né Ah, a Caitlyn aqui pediu Nossa, o Chaco ficou poderoso agora Tá, tá suave, mano Já deixei minha bot lane gigante Peguei o dragão Meu plano agora é ficar full topside Até pegar o arauto, mano Esse é o plano Segue o plano E vamos nessa, né Eu gostaria de não ter que apertar R Pra matar Ah, velho O... O cara chegou primeiro, mano Quem chegasse primeiro aqui Matava, tá ligado E o medo de eu pisar aqui E morrer, hein, galera Calma Nossa senhora A boxe ele tá dando dano, viu Esse Chaco ficou poderoso, mano Caralho O Chaco ficou muito forte, galera Eu acho que eu vou dar B, mano Tem chance de eu pisar aqui Ter uma boxe do Chaco E eu morrer, tal Eu vou só dar B O arauto tá sendo vigiado aí Gostaria muito de pegar o arauto ali, hein, mano Arauto e barricada Só isso, mano Pra finalizar meu plano da melhor forma Deixa eu ver se esse Lúcio anda mole aqui pra nós Esse Lúcio aqui tá pedindo pra tomar, galera Ainda mais gastando o dash desse jeito aí, mano Ele tá querendo, mano Ele tá pedindo, mano Dragão 30 sec O arauto tá up E não sei qual o objetivo focar, mano Eu literalmente só não sei Acho que eu vou guivar esse arauto, mano Vou guivar esse arauto, galera Acho que eu vou bot reto, hein, mano Ó a minha decisão de bot reto Ó a minha decisão de bot reto, minha galera Vai matar meus pitbulls, não, fio Vai matar meus meninos, não Tô de olho aqui Tô protegendo eles Chaca apareceu top Vou startar o dragão É isso Esse é o plano agora Segue o plano Eles levam o bot Eu faço dragão Tem bot site pra farmar Maravilha, mano Se ele aparecer aqui, ele tá morto Na real, nem sei se eu tenho dano pra matar ele, velho Vai ter que ter agora Foda-se Ah Quem que falou lá, galera O flashzinho por prime, mano Pô, se eu soubesse que ia vir a ult daqui Então eu não tinha flashado, não Quem que falou lá que ia vir deslizando o bumbum Pô, se eu soubesse que ia vir aquela ult É que eu quis solar o cara também, mano Só sai, galera Se eles for fazer Nossa, sai, olha onde ela tá, mano Caramba, essa sai É maluca, velho Acertei o cara certo na hora, hein, mano Show de bola, galera O Aralto ainda Ó, pisou na trap aqui Ai Que? Meu Deus O cara me fumou, fi Tá, só faz o Aralto aqui E vamos ficar suave, rapaziada Só faz o Aralto tranquilinho, mano Caramba, eu tô com 3k na bag Agora que eu fui ver Eu tô poderoso, mano Nossa, eu tô muito poderoso Preciso só pensar onde que eu vou usar esse Aralto agora A gente já levou todas as T1, mano Então acho que dá pra usar esse Aralto Pra ganhar o jogo, tá ligado? Vamos ver se é isso que nós vamos fazer no decorrer, né, mano Shine up, shine up Ah Ajuda aqui, galera Pelo amor de Deus Tô mamando Caralho, mamei, hein Vai, pega aqui o Pyke Pega aqui o Ah, o Chaco pegou, tá bom Melhor que você é pro Twitch, né Nice Nice, tropa Dá pra ir Baron, dá pra ir Baron, dá pra ir Baron Mas pode ir Baron, 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 Baron Por que que eu quero ir Baron, né, galera? Ó, eu tenho Aralto pra usar E eu tenho Ulti Flash, tá ligado? Eu não precisei gastar isso pra garantir o drag, mano Então é só estartar essa porra aqui que é tudo nosso Só que eu não sei porque que a Saida não quer vir Eu não sei porque que meus outros jogadores não querem vir também, né Eu vou apertar um R aqui, foda-se Obrigado pelo seu apoio aí, manga suja Vamos nessa, meu querido Ó, pera aí Ai, meu Deus, o jogo tá tenso, mano Ai, meu Deus do céu Acho que eu quero só dar B, galera Eu vou só dar B Ah, meu time matou todo mundo Meu time é muito bom Nice, rapaziada Aí, se pega, hein Cadê o Chaco? Valeu, Atzo, Feliz Páscoa Ah, velho, os caras tá tudo Aqui tá pago, manga suja Os caras tá tudo se matando Ó, pera aí Ih, pegou, hein, mano Não é que pegou esse bindzinho da Morgana, mano Essa Morganinha aí tá da massa Tá parecendo minha Morganinha? Será que eu vou ter mana suficiente pra mostrar o facão pros caras, rapaziada? Foca next aí, que eu quero mostrar o facão Toma, bate na torre Tchau, tchau, tchau